Olha, agora vamos saber como que fica o tempo, meu povo. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, Três Lagoas voltou a apresentar umidade relativa do ar com índice de deserto, viu? Na tarde de ontem, a umidade chegou a 11% aqui na cidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o que é, então, considerado o estado, viu, de alerta. Esse índice, ele é um pouco característico já no final do inverno e nessa transição para a nova estação, que é a primavera. O mês de setembro acaba sendo o período de temperaturas mais altas. Ontem, aqui em Três Lagoas, na quinta-feira, registrou 38 graus de temperatura, viu? Uma temperatura bem elevada. E como será esse fim de semana, hein? Vamos lá, vamos ver como é que fica aqui a previsão do tempo para sábado e para o domingo. Três Lagoas, neste sábado, a mínima será de 19 graus, com uma máxima de 38 graus, podendo chegar à sensação térmica, sim, de 40 graus. Paranaíba, mínima de 18, máxima de 37. Aparecida do Taboado, 18 de mínima e 37 de máxima. Município de Inocência, 19 graus, a temperatura mínima prevista e 38 de máxima. Já o município de Água Clara, 19 graus de mínima, 39 graus de máxima, podendo chegar aí à sensação térmica de 41 graus. Então, será a cidade aqui da região leste de Mato Grosso do Sul, com a maior temperatura aqui do estado. Então, a dica é hidratação, protetor solar e um excelente fim de semana para você, Rudy, e para todo mundo que nos acompanha. E eu volto na segunda-feira. É, meu povo, está fácil não, hein? Está fácil não. Clima de deserto. Pois é, não é a primeira vez que a gente passa por isso. Não é de agora. Nós temos que continuar nos cuidando aí. Continuar tomando todo cuidado. Aquela baciazinha com água no quarto para dormir, ou até mesmo um umidificador. Eu recebi um conselho que eu quero repassar para você aí em casa. Uma médica, essa semana, a gente foi levar o nosso bebezinho para se consultar, e ela nos indicou o seguinte, o umidificador de ar durante a noite não é recomendado que fique ligado a noite inteira. Olha só, eu usava a noite inteira. E a médica me disse, não é interessante deixar a noite inteira ligada? Deixar ali por menos umas quatro horas, durante umas quatro horas, porque a casa é fechada. E a umidade pode também, essa umididade do umidificador, pode contribuir para a criação de fungos e mofo dentro da casa. Olha só, isso uma médica me passou e eu estou só replicando porque eu achei interessante. Porque eu deixava a noite inteira ligado. Aí agora não. Aí durante a madrugada eu vou lá, dou uma desligadinha, ou deixo um pouquinho antes de dormir, depois ligo durante a madrugada. Aí a dica e a recomendação que eu recebi da médica, pediátrica, e eu estou repassando para o público aqui também do TVC agora.